Oi lindonas, hoje eu trouxe uma carimbada de manchinha muito bonita, então fica até o final porque você vai amar o resultado dessa esmaltação. Eu já comecei passando o preto, que vai ser a cor principal da minha esmaltação, e esse que eu usei é o preto sépia da Risqué. E como eu sempre digo pra vocês, em todas as camadas, faça palitação, porque isso vai fazer muita diferença no acabamento final da sua esmaltação. Fiz a palitação e já vim com a segunda camada. Vocês podem observar que a cada camada que eu passei, eu já vim fazendo a palitação, e é sempre isso que eu recomendo pra vocês. E também já vim com a segunda camada do branquinho que eu usei, que é o bianco puríssimo, que também é da Risqué. E eu amo esse branco, porque ele quase não mancha e ele é super fácil de passar. Depois, pra fazer a decoração, eu usei esse glitter em pó holográfico flocado, ele é maravilhoso. E pra fazer a carimbada, eu usei a placa XG8 da Pipila. O desenho dela é bem grande, então se a sua unha for muito grande, vai dar super certo pra você. E se for muito pequena, também vai dar super certo pra você. Usei um carimbo transparente e usei o esmalte pra carimbo preto da Pipila. E também usei o finalizador para carimbada, antes de fazer a finalização, com o extra brilho, porque senão o meu desenho vai borrar todo. Então é super importante usar esse finalizador para carimbada. E para finalizar a esmaltação, eu usei a cobertura brilhante da Risqué e também usei o efeito mate da Risqué. Depois, retirei todos os borrados com um removedor sem acetona, algodão e palito. E olha que resultado lindo! Eu amei essa esmaltação! Vocês gostaram? Já me conta aqui nos comentários. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma inspiração. E até a próxima!